Tá aqui uma boa ideia, canetar. Este homem aqui entende tudo de caneta. Está há 40 anos, na Viva, 40 anos é um dos homens que mais entende de caneta no mundo. Então, se você quer qualquer assunto relativo a isso, é com o Sebastião, né Sebastião? Modéstia à parte, sim. Eu sou conhecido como um dos maiores expertos em instrumentos de escrita do mundo. Que bom isso. Então tem pessoa melhor pra você vir conversar. E outra, é uma ideia sensacional pra você dar de presente, pra você ter, né? Porque caneta tem que ser bonita. Você não vai tirar da bolsa uma caneta qualquer, né? Não, tem que ter aquela senhora caneta. Então, olha, aqui nós estamos mostrando pra você toda a linha da Parker. Se bem que ele tem todas as marcas de caneta do mundo, praticamente. A gente escolheu Parker porque é ainda uma das melhores canetas que existem. Tem conjuntos maravilhosos, canetas belíssimas, realmente pro Dia dos Namorados. Olha, é uma grande pedida. Essa aqui, qual que é, Sebastião? Esse é o modelo Parker 45, está em oferta até o dia 15, por 40 RVs e virá acompanhada de um vidro de tinta também. Olha, que legal. Caneta tinteiro, que é um presente bárbaro. Essa aqui também é uma tinteiro? Essa é uma Parker 45 também, só que toda de metal. Linda. Vai estar quanto? Está em 55 RVs. E essa aqui? Essa é uma esferográfica da linha Insignia, o modelo Black Matte, para 45 RVs. Bárbaro. E na compra de qualquer caneta da marca Soné e? E Insignia, você receberá também gratuitamente o estojo de couro. Gostou? Ah, essa loja é uma delícia. Ela tem dois endereços. Aqui na Rua Augusta, 2633, loja 19 no Jardim, e na Avenida São João, número 33. Ele não abre de domingo, mas abre de segunda a sexta, das 9 às 18. No sábado, das 9 às 13 horas. E esses preços especiales vão ficar até dia 15. Então, se você adora caneta ou quer simplesmente comprar uma excelente, com qualidade, sabendo que você vai comprar, 360723, no telefone da Ravio. Nem pense em outro lugar. Ravio, caneta é Ravio. Certo? Certo.